E aí, meus nobres podfathers, como diria o Café Belgrado, tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bom. Sou assinante de bastante tempo e acompanho desde quando vocês eram somente um blog. E era tudo mato. Me sinto próximo a vocês depois de tanto tempo acompanhando e quero que me ajudem em uma situação complicada na qual me encontro. Tenho uma filha fruto do meu casamento com uma esposa maravilhosa. A esposa se chama Giovanna. Achei que ele ia falar o nome da menina. E tem 17 anos e fará 18 no mês que vem. Sempre fui próximo dela desde pequena e nunca fui um pai ciumento. Que ficasse implicando ela ao longo do seu crescimento. A gente sempre conversou sobre tudo e ela sempre confiou em mim para qualquer assunto. Durante sua adolescência, foi começando os papos de garotos na vida dela e tudo mais. Ela se tornou uma menina muito bonita e eu entendo ela ter pretendentes desde sempre. Ela está pra se tornar maior de idade e já conhecia alguns garotos da sua vida. O último se tornou seu namorado. Eles estão juntos há dois anos. Perfeito. Conheço o pai dele, jogamos bola juntos e minha esposa também é bastante amiga da mãe dele. Legal. Ele está sempre aqui em casa e devo dizer que adoro moleque. Olha só. Ele é muito gente boa, muito maduro, inteligente. Me lembra até o mesmo quando eu era mais novo. Aí essa você leva pra terapia. Essa aí você leva pra terapia. Mas o assunto não é esse, Danilo. Vai ficar melhor. Tá bom, tá bom. Vamos deixar isso passar. É que essa... A gente estava preparado pra contar a história, né? E aí essa é a parte que você, o Danilo analista, ia falar. Vamos ficar por aqui hoje. Isso. A gente encerra aqui. Faz o corte. Mas a gente não vai dar um corte em você, amigo. A gente vai continuar lendo... Sai, goodbye. Minha filha adorou desde o começo a proximidade que eu criei com ele. O considero praticamente da família e já até imaginei os dois se casando e tendo meus netinhos. Até aí tudo bem, certo? Não. Eu conto ou você conta? Porém, no último final de semana, fui buscar ela em uma festa na casa de uma amiga. Ela foi nessa festa sem ele, pois o mesmo iria trabalhar no sábado de manhã. Chegando lá, acabei vendo uma cena que não queria ter visto. Vi minha filha aos beijos com outro cidadão. Era um cidadão que aparentava até ser um pouco mais velho, na faixa dos 24, 25 anos. Na hora eu quis correr e separar eles e arrebentar a cara do sujeito. Mas resolvi me segurar, ficar afastado pra ela não passar vergonha e eu também não agredir alguém sem ao menos ter alguma informação. Claro, que evidente. Depois que acabou a pegação, fui até ela, que ficou imediatamente mais branca que o Danilo quando me viu. Uma cara toda assustada e questionando por que eu tinha chegado tão cedo. Levei ela pra casa e fingi que não vi nada do que aconteceu. Falei apenas que vi que eles estavam conversando e questionei quem era. Ela falou que é um amigo da faculdade e falou que ele é mesmo mais velho. Tem 27 anos. Ouch. 10 anos mais velho que ele. Naquele momento, achei que tinha acontecido alguma coisa no relacionamento dela com o namorado. Mas não. Nada aconteceu. Os dois seguem juntos e domingo ele tava aqui em casa agindo como se nada tivesse acontecido. Maior cara de pau. Desconfio que não seja a primeira vez que ela trai o namorado com o cidadão mais velho. Mas é apenas uma desconfiança. Contei pra minha esposa sobre o assunto e ela quer que a gente converse com ela sobre o quão isso é errado. Não só sobre o cara ser mais velho e os problemas disso. Já que ela ainda não é maior de idade. Mas principalmente com o fato da traição do namorado. O problema de agir na rela total com ela é que provavelmente isso acabará com o namoro dos dois. E eu não quero perder o genro maravilhoso que eu tenho. Se casa com ele então. Vai lá. Pede ele em casamento. Eu fui muito pego de surpresa com essa coisa. A preocupação dele é perder o genro. Gente, tem que gostar muito do genro, né? Nossa, o moleque deve ser demais, né? Nossa, deve ser muito gente fina. Manda o telefone dele pra gente. Eu realmente adoro aquele garoto. Mas ao mesmo tempo eu não quero que ele fique em uma relação onde a namorada o traia. Ainda mais sendo minha filha. Ou seja, ele se vê tanto no garoto que ele tá preocupado com o garoto se sentir mal com a traição. Mesmo sendo a filha dele que trai. O que eu faço, dupla? Rela total e talvez sofrer mais por um relacionamento acabado do que minha própria filha? Rela total e tentar convencê-la de que ele é o melhor partido pra ela? Pra ela continuar namorando? Não faço nada e deixo eles resolverem? Me ajudem, por favor. Desculpa se é a longa mensagem. Um abraço e vida longa, Bola 3. Valeu. E ó, vou te dizer que eu achei a coisa toda mais fofa do que eu imaginei que acharia. Achei que ia ser mais confuso. Achei bonitinho agora no final. Mas me pegou muito de surpresa. Não, muito. Completamente. Eu não achei que quando ele contou tudo, que ele ia estar tão preocupado em perder o garoto da vida dele. Essa é a preocupação, né? Essa é a grande preocupação dele. Porque o que eu pensei quando eu tava lendo? Ele e a esposa, a esposa falou que acha que tem que conversar com ela pra falar até errado o que você tá fazendo. A minha questão com isso, acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Afinal, ele viu. É difícil ignorar se ele já viu. Então, e se eu tivesse visto, eu teria uma rela total. Eu diria que eu vi. E eu teria uma conversa a partir disso. É o teor dessa conversa que me preocupa. A minha questão é, ela sabe que é errado. Você fala, filho, o que você tá fazendo é errado? Ela fala, eu sei. Por que você acha que ela ficou branca quando ela te viu? Óbvio, claro. Ninguém trai o namorado, namorada, achando que... Mas, 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 é errado? Pô... Não sabia, não li as letras miúdas. Se alguém tivesse me avisado... É... Tipo, ela sabe o que ela tá fazendo. Se depois ela vai se arrepender ou não. Se é uma fase. Se ela vai ser uma traidora compulsiva pro resto da vida. Sei lá, e depende de mil fatores. Mas dizer que tá errado... Vale uma rela total pra dizer isso? Pra falar que é ruim? Não. Eu acho que o que vale a rela total... Porque não é da conta dos pais. Isso faz parte da vida íntima dela. A rela total vale ser feita em nome da dinâmica dessa família. Nós vimos que você trai ele. Nós não gostamos, nós não concordamos com isso. A gente quer saber como é que a gente reage com ele quando ele estiver por aqui. O que que tá acontecendo? Você quer que a gente finja que a gente não está ciente? É porque assim que eles descobrem, vira uma situação desconfortável pra eles, né? Tipo, o moleque tá lá toda semana. É só isso. É explicar pra ela que a traição tem consequências sociais. De que as pessoas que estão envolvidas agora estão cientes e ficam desconfortáveis com o que tá acontecendo. Igual acontecem com amigos, né? Claro. O amigo conhece o namorado e aí vê o amigo traindo e fala Pô, eu sei que eu sou mais seu amigo, mas eu também conheço a sua namorada. Meio que... E aí, o que eu faço? E como pai, se você quer passar uma lição, talvez nenhuma lição não seja tão boa quanto você pode trair. É uma escolha completamente individual. Possui consequências. Traz consequências. Uma das consequências é... Você pensou, né? É, então. Uma das consequências é a família que está envolvida e que gosta do genro, está mexida com isso e aí a família precisa conversar juntas sobre o que fazer a partir disso, né? Acho que o teor é o que me preocupa. Dito isso, eu também não acho absurdo se eles não falarem nada. É, eu acho que é possível você olhar e falar, ó, é a vida íntima deles, não me meto com isso. Eles que se resolvam. Agora, sobre perder o genro... Ele se importa tanto com o genro que é difícil. É, então eu vou contar uma coisa ruim aí pro papai. Você vai perder tantos genros ao longo da vida? Não é? É muito raro que as pessoas se casem nos primeiros relacionamentos. A minha mensagem é... Você já perdeu esse relacionamento. É, acho que esse já é, né? Esse relacionamento, acho que não vai muito longe. E os próximos, talvez, ela se case, mas estatisticamente... Não, não são os primeiros. Ela vai ter muitos namoros até que ela realmente consolide alguma coisa. Então... Mas você tem que ter outros genros. Vai se acostumando, hein? Você vai se apaixonar de novo por um genro. Isso, é. Talvez não. A fila de genros anda, né? Tchau, tchau, tchau.